Vem, o Bário, vamos balas, vamos balas, vamos balas, vamos balas Nigga é barra Vai Corinthians Filipe Me liga Uh, uh, vi que se ataca porque os moleques tá passando de nave Fora de abunesa jogando Efe Iraque Olha a BT passando e não sabe qualquer alçada Camisa da Nike, camisa é de Corinthians Tô dentro da BMW, tô com uma putinha Já colhei na república e peguei os kits O cabelo tá cortado, eu tô muito chave Então cola na minha casa, vou colar na sua tia Heavy de bandido, tô chegando, tô bonito Lagosita no meu peito, tô patrocínio O cabelinho tá cortado, eu tô bandidão Puta lá do Morumbi, quer sentar pra vilão Me liga todo dia querendo ostentação Sabe que os moleque hoje tá pequeno Vilão, cabelo encortadinho, eu tô pequeno Malvão, então cola na minha casa, é Heavy de bandão Vagabunda que eu jogo pro pai, então cola cê é capaz Olha os moleque passando, vem, olha os moleque passando, vai Olha a noitada, tá no harem, só contando a de cem Pico se ataca porque os moleque tá passando de nada Olha a japonesa jogando, é pro Iraguira Olha a BT passando e não sabe qual que é a fit Camisa da Nike, camisa é do Corinthians Tô dentro da BMW, tô com uma putinha Já colhei na república e peguei os kits O cabelo tá cortado, eu tô muito chato Então cola na minha casa, vou colar na suadinha Heavy de bandido, tô chegando, tô bonito Lagote tá no meu peito, tô patrocínio Cabelinho tá cortado, eu tô bandidão Puta lá do Morumbi, quer sentar pra vilão Me liga todo dia querendo ostentação Sabe que os moleque hoje tá pique vilão Cabelo encortadinho, eu tô pique malvão Então cola na minha casa, é Heavy de bandão Magabunda que eu joga pro pai, então cola se é capaz Olha os moleque passando, vem, olha os moleque passando, vai Olha a noitada, tá no harem, só contando a de cem Me liga todo dia querendo ostentação Sabe que os moleque hoje tá pique vilão Cabelo encortadinho, eu tô pique malvão Então cola na minha casa, é Heavy de bandão Me liga todo dia querendo ostentação Sabe que os moleque hoje tá pique vilão Cabelo encortadinho, eu tô pique malvão Cabelo encortadinho, eu tô pique malvão